Olá amigos, professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do vestibular para a medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para mitigar os efeitos periódicos de escassez hídrica na produção de energia elétrica, desde 2015 o Brasil adota um sistema de bandeiras tarifárias, conforme infográfico abaixo. Aí você tem aqui, bandeira verde, condições favoráveis de geração de energia, sem cobrança adicional. Bandeira amarela, condições menos favoráveis, R$ 1,874 por 100 kWh consumidos. Bandeira vermelha, térmicas ligadas, dois patamares, um de R$ 3,971 e outro de R$ 9,492 para cada 100 kWh. Bandeira escassez hídrica, custo de energia mais caro, R$ 14,20 por 100 kWh consumidos. As bandeiras tarifárias são definidas mensalmente e são informadas na própria conta de luz. Se elas estiverem na cor verde, a tarifa não sofre nenhum acréscimo. Com a cor amarela, o aumento é de R$ 1,874 para cada 100 kWh consumidos no mês. Já na cor vermelha, o consumidor paga R$ 3,971 para cada 100 kWh no patamar 1 e R$ 9,492 para cada 100 kWh no patamar 2. Na escassez hídrica, é cobrado R$ 14,20 para cada 100 kWh. De setembro de 2021 a abril de 2022, vigorou a bandeira de escassez hídrica, tendo a partir de maio entrado em vigor a bandeira verde. Uma determinada família consumiu em dezembro de 2021, 600 kWh. A família decidiu que a partir de janeiro, diminuiria seu consumo de energia. Em janeiro, consumiu 10% a menos que em dezembro. Em fevereiro, consumiu 5% a menos que no mês anterior. Em março, 20% a menos que em fevereiro. E em abril, manteve o mesmo consumo de março. Levando em conta o valor da bandeira de escassez hídrica e desconsiderando a incidência de impostos, é correto afirmar que, de janeiro a abril, a família economizou só com o custo dessa bandeira, quando comparado ao que teria pago se tivesse mantido o mesmo consumo de dezembro nesse período, aproximadamente em reais quanto. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Muito bem, o que o anunciado pede? Ele pede que a gente diga o quanto a família economizou de janeiro a abril, considerando o consumo dessa bandeira, essa bandeira de escassez, né? Quando comparado ao que ela teria pago se tivesse mantido o mesmo consumo de dezembro nesse período. O anunciado quer que a gente diga o quanto ela economizou aproximadamente, tá? Então, vamos lá. Em dezembro, essa família consumiu 600 kWh. Eu vou anotar aqui só 600, mas você sabe que é 600 kWh, tá? Aí, o que aconteceu em janeiro? O que aconteceu em janeiro? Em janeiro, ela consumiu 10% a menos que em dezembro. Ora, 10% de 600 é 60, 600 menos 60 é 540. Então, em janeiro, consumiu apenas 540. Em fevereiro, consumiu 5% a menos que no mês anterior. Então, 5% a menos aqui em fevereiro, quando comparado com janeiro. O que é 5% de 540? É fácil. 10% de 540, tu vai me dizer que é só dividir por 10, então é 54. Dessa maneira, 5% de 540 é a metade de 54, portanto é 27. Bom, se em fevereiro a família consumiu 5% a menos que no mês anterior, então ela consumiu 27 kWh a menos. E 540 menos 27, quanto que é? É 513. Então, em fevereiro, consumiu 513 kWh. Agora, vamos para cá. Em março, consumiu 20% a menos que em fevereiro. Eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Em março, consumiu 20% a menos que em fevereiro. Aí, eu te pergunto, quanto que é 20% desse valor aqui? É fácil, porque 10% tu calcula com cálculo mental, né? 10% de 513 é só dividir por 10, então é 51,3. De tal maneira que 20% de 513 vai ser o dobro disso aí. O dobro disso aqui vai ser quanto? 102,6, né? O dobro disso aqui. Como em março consumiu 20% a menos que em fevereiro, a gente vai ter que fazer a continha. 513 menos 102,6. Vamos fazer a continha. O resultado é 410,4. Então, em março, consumiu 410,4. Eu vou apagar essas coisinhas. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar de novo. Agora, em abril, a gente teve sorte. Em abril, a família manteve o mesmo consumo de março. Então, vamos aqui. Em abril, a família manteve o mesmo consumo de março. Então, 410,4. Ótimo. Então, vamos ver qual que foi o consumo da família nesse período. A gente vai ter que somar todos esses valores. Então, a família consumiu 1.873,8. Agora, eu vou colocar aqui. KWh para a gente lembrar. Então, eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo. Se você precisar, faça essas contas com calma para verificar o resultado. Bom, isso aqui foi o que ela, de fato, consumiu. Agora, se ela tivesse mantido o mesmo consumo de dezembro nesses 4 meses, ela ia ter consumido, então, 4 vezes 600. E 4 vezes 600, você calcula sem muita dificuldade, é 2.400. Então, fazendo a continha. 2.400 menos 1.873,8, que é o que, de fato, a família consumiu, a gente fica sabendo quanto que ela economizou, né? Então, vamos fazer. Então, percebemos que a família economizou 526,2 kWh. Agora, a gente pode raciocinar assim. Cada 100 kWh corresponde a R$ 14,20. Isso foi dito antes, né? Como a família conseguiu economizar 526,2 kWh, isso vai dar um valor de quanto, né? Quanto que foi a economia? É só fazer esse cálculo aqui. A gente multiplica em cruz e iguala os resultados. A gente vai ter que x vezes 100 é igual a 14,2 vezes 526,2. Daqui, a gente vai concluir que x é igual, vejamos, 7.472,04 sobre 100. Deslocando a vírgula duas casas para a esquerda aqui, vai dar o resultado de aproximadamente R$ 75,00. Foi isso que a família conseguiu economizar. Aproximadamente R$ 75,00, item correto, item B de bola. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demócles Rocha em Fortaleza, o telefone é 9-8726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus